Quando criança, eu aprendi a rezar com a minha mãe. Minha mãe sempre teve uma devoção por Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, porque aqui no Brasil a gente tem um pouco mais dessa devoção. E essa lembrança me faz muito bem, porque gerou em mim essa necessidade também de amar a Maria, de seguir com ela na minha devoção. Mas outras tantas coisas aconteceram e tantas coisas que me fizeram ser agradecida a minha mãe por ela ter me ensinado. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Aprendi com a minha mãe. Eu aprendi com a minha mãe a escutar as pessoas e a agradecê-las. Muitas pessoas nos trazem grandes aprendizados sobre a vida. Algumas mais jovens, algumas mais idosas, e todas elas nos trazem aprendizado. E a minha mãe foi uma dessas pessoas que sempre estava pronta ali para ouvir as pessoas e também para agradecê-las por algum aprendizado. Ou até mesmo sempre, na verdade, ajudar quando necessário. Foi com ela também que eu aprendi a desejar coisas boas. Porque às vezes a gente se sente um tanto irritado com a vida e ela me ensinou a ser uma pessoa que olha para o outro e pensa assim o que é que eu posso desejar para essa pessoa, para que ela se sinta um pouco melhor do que ela está hoje. Então eu aprendi também a desejar coisas boas para elas. Ajudar a quem precisa. Nossa, minha mãe era uma pessoa que servia muito as pessoas. No que ela podia ajudar, naquilo que ela podia contribuir. Se precisassem dela, ela estava ali para poder fazer, sabe? Então é uma das pessoas que me inspira bastante a também colocar meu serviço em prova das pessoas que necessitam. Ainda falando sobre rezar, a gente morava perto de Aparecida, Aparecida do Norte. Então a gente vivia fazendo essa romaria para lá, de carro, de ônibus em excursão. Então eu aprendi bastante com ela sobre essa devoção, sabe? E não faz tanto tempo assim que eu retornei lá. Deixei até registrado aqui no canal essa ida Aparecida. Minhas primas me deram de presente essa passagem e eu pude vivenciar essa saudade no meu coração. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe de um jeito muito diferente. Sempre vi ela cozinhando. Lógico que sempre aprendi alguma coisa ali, mas colocar a mão na massa mesmo não era tão comum assim. Porque ela tinha essa coisa com ela. Até eu falei sobre um livro aqui da Ana Holanda que falava sobre minha mãe fazia. Então dê uma olhada lá também para vocês conhecerem esse vídeo que é muito interessante. Eu aprendi a cozinhar mais com a minha mãe quando ela viajava para visitar a minha avó, minhas tias. Ajudava a cuidar da minha avó. E então ela me falava por telefone e me deixava ali as receitas prontas, o modo de fazer. E às vezes eu ligava, mãe, e aí, como é que faz isso? Como é que coloca o arroz na panela, o feijão? E aí ela me falava em tempos que não tinha internet. Então ela precisava mesmo me explicar. E eu trabalhava e estudava. Então eu ficava ali com meu pai, meu irmão. E precisava ali junto com ele administrar essa questão da cozinha. E não era muito boa tanto quanto ela na época. Então eu precisava assim desse apoio. E foi interessante. Porque eu aprendi bastante coisa assim, viu? Eu também aprendi com ela sobre a arte de crochetar. Ela me ensinou a fazer as correntinhas. Mas eu preciso te dizer que eu não sou boa nisso. Então é meu sonho aprender a crochetar. Ela aprendeu a fazer tricô e crochê aos 39 anos. Que eu me lembro. Porque ela estava grávida do meu irmão mais novo. Mas eu acho que não. Eu acho que ela aprendeu muito mais cedo. Eu acho que fazer tricô que ela aprendeu a fazer aos 39 anos. Que eu lembro dela com as vizinhas, sabe? Da minha avó sentadinha lá na frente da casa. Então eu sempre acompanhei. Mas eu acho que ela já fazia já há muitos anos. Então ela veio fazendo muitas coisas. Ela fez muita coisa para o meu enxoval. Graças a Deus. Porque hoje ela está ali no céu, né? E nós estamos ali a um passo de oração. E um dia também nós vamos nos ver na eternidade. Mas ela fez muitas coisas para mim. E muitas dessas coisas que ela me deu. Eu também pude dividir recentemente com o meu irmão mais novo. Que se casou. Tem a casinha dele. Então eu juntei algumas coisas que eu guardei. Porque ela já não estava mais aqui viva quando ele casou. Mas eu fiz questão, sabe? Com muito carinho de guardar essas coisas. E também poder presenteá-lo como se fosse a minha mãe. A minha avó. Porque minha avó era uma crocheteira. Nossa, bordadeira. E a minha avó me ensinou a bordar. Porque ela falou assim. Vem cá, você não sabe fazer nada disso daí. Então eu vou te ensinar. Senta aqui. Então ela me ensinou a bordar ponto cruz. Eu faço algumas coisas. Mas eu não vejo que rende. Acho que o crochê é uma coisa que rende. Eu acho tudo lindo, tá? Então se você quiser me presentear uma hora com alguma peça de crochê. E barbante. Tapete. Eu amo, gente. Só que minha mãe não fazia barbante. Porque ela tinha muitas dores nas mãos. Olha que lindo. Algumas peças que eu estou mostrando aqui para vocês. É porque ela fazia. Então. Eu amo. Guardo com muito carinho. É ouro, né? O meu irmão mais velho também. Eu guardei algumas coisas para ele. Quando ele casou pela segunda vez. A primeira vez acho que minha mãe deu bastante coisa para ele. Mas eu me senti ali no carinho de poder oferecer mais coisas também. E aqui, né? Coloquei a fotinha. Minha mãe é essa daqui. Que está perto do Fusca do meu pai. Por isso que eu guardo com tanto carinho. Essa foto me chama muita atenção. Porque ela está aqui ao lado da minha avó materna. Mãe dela. E essa aqui é uma tia querida. Irmã da minha avó. Que já faleceram. Todas elas já faleceram, né? Imagina o céu como está em festa com essa turminha de mães. Ah, eu amo muito. Muito, muito, muito. E eu amo essa foto. Há muitos anos atrás. Num sítio de uma prima. De uns primos. Momento. A minha mãe também me ensinou a acalmar a mente. A acalmar o coração. Porque ela também era um tanto esquentada. Digamos assim. Mas ela se continha bastante. Então ela me ajudou com isso. Muitas pessoas falam que eu sou calma. Mas a verdade é que é treino. A gente precisa se esforçar para ser calma. Nesse mundo frenético em que vivemos. Com tanta coisa acontecendo. Eu sempre me recordo ali da minha mãe também. Falando isso, sabe? Para a gente se acalmar. Para a gente respirar ali, né? E não tomar decisões com a cabeça quente. Como vocês podem ver. Eu fui falando aqui as coisas. Um pouco. Um pouco apenas das coisas que eu quis trazer aqui para vocês. Porque às vezes eu tenho a ideia do que eu vou falar. Tem um mini roteiro pronto ali. Mas eu não termino de fazer. E acabo fazendo no decorrer do vídeo. Por isso que eu falo. Enquanto eu vou resenhando aqui. Nós vamos conversando e refletindo. Porque às vezes na hora do vídeo mesmo. Eu vou construindo o que eu vou falar para vocês. E esse é um desses vídeos que me coloca assim. Para pensar bastante. Porque mexe com o nosso coração, né? Ainda mais porque essa minha mãe. Que me gerou. Que me deu a vida. Ela não está mais aqui. E nesse mês de maio em que eu estou gravando. É o mês do aniversário dela. Ela faz aniversário dia 28 de maio. Ela faleceu aos 58 anos. Muito jovem. Tem outros vídeos falando sobre a saúde dela aqui. Ela faleceu de câncer. Deu metástase pelo corpo. Então se vocês quiserem buscar aqui mais algumas coisas. Tem vários vídeos também. Em que eu falo algumas coisas. Deu testemunho também. Falei sobre a minha vida. Então, por que isso, né? Não é para mim aparecer. Não é para falar que eu sou melhor que ninguém, não. Mas é porque eu vivenciei tantas coisas com ela. Com a minha avó. Com o meu pai. Que eu decidi relatar também para ajudar outras pessoas. Porque assim. Eu aprendi tanto com outras pessoas. Que chega um momento da vida que a gente também quer compartilhar. Afim de ajudar. Então, nada do que eu faço aqui no canal. É por fazer. Tudo. Tudo tem esse motivo. Sabe? Especial de poder compartilhar. E poder também ajudar as pessoas. Outra coisa que eu também aprendi bastante com a minha mãe. É a ser uma boa esposa. A minha mãe me inspirou bastante. Pela luta dela. Pelo casamento. E eu não posso dizer para vocês. Que foi fácil esse casamento dela. Porque não foi. Sim, eles viveram com muito amor. Sim, eles viveram assim. O máximo que eles puderam. Na unidade. Da família. Mas eles tiveram muitas questões também turbulentas. Mas mesmo assim, eles conseguiram me passar muitas coisas boas. E esse sacramento do matrimônio. Ela me passou. E eu procuro seguir adiante como um legado também. Em honra a ela. Pelo tanto que ela fez. Pelo meu pai. Pelos filhos. Que eu tenho dois irmãos. Hoje todos adultos. E é isso que eu busco também para a minha vida. Ser um pouco do que ela foi, sabe? Essa bondade. Esse amor. Que ela levou tanto para a família. E sendo esposa. Sendo mulher. Muita saudade. Muito... Muita mesmo. Muito carinho. E assim. Ela me ensinou tantas coisas, sabe? A me entregar de coração. Quando eu fosse fazer algo. Em prol de outras pessoas. Ou em prol de um trabalho. Ela não era perfeita. Mas ela sempre buscava fazer com o máximo de perfeição. Que ela podia. E entregar aquilo. Da melhor forma possível. Então isso eu acredito também. Que eu busco fazer hoje. E me inspirar nela. Para ser mais feliz. Mais assertiva. Gente. Esse vídeo está complicado, viu? Coloca aqui nos comentários também. Divida com as pessoas. Aquilo que você aprendeu com a tua mãe. Eu vou amar saber, viu? Essa troca de carinho aqui. E aí quando eu digo mãe. Eu não falo só dessa mãe que te gerou aqui no ventre. Mas também falo daquela que te gerou no coração. Ou você foi adotado. Ou você é criado pela avó. Hoje em dia, né? Tem tantas formas aí de a gente demonstrar amor na maternidade. Não só hoje. Já vem de um tempo. Mas acho que hoje se fala muito mais sobre isso. Também tem as mães espirituais. Então esse amor que ela tem. Teve. Tem. Tem. Por Maria. Por Nossa Senhora. Ela também. Que colocou em mim. Me despertou. Então eu venho. Trazendo esse legado. E inspirando outras pessoas também. Que desejarem conhecer esse amor. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu já nem sei quanto eu falei. Mas eu queria que ele fosse bem curtinho mesmo. Não falei todas as coisas que eu gostaria de falar. A intenção nem é essa, sabe? A gente vai conversando. A gente vai interagindo aqui. E continuando a levar esse amor para as pessoas. Obrigada pela sua visita. Obrigada por você estar aqui comigo. Lembre-se de se inscrever. Fazer parte dessa comunidade. As que já são o meu muito obrigada. Um super abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.